Bom dia pessoal, tudo bem? A gente tá com um problema aqui, ó Uma bomba da Silent Ela não desliga O que que tá acontecendo, tá? Essa bomba aqui, ela tem que colocar Uma válvula de retenção Na saída Aqui, ó Que nem aquela ali, ó A gente tem o bypass Foi feito o bypass aqui Aliás, o bypass tá aqui, tá fechado Então a água vem Passa pro registro, vai na bomba A união tem aqui Aqui tem outro registro E tem essa válvula de retenção Eu não faço o bypass com válvula De retenção automática, porque Qual é o risco de estragar a válvula E depois ficar ligada a bomba O que que tá acontecendo aqui, ó Aqui a gente vai ter que colocar Uma válvula de retenção aqui Por quê? Porque o ar que tá dentro da tubulação Isso aqui é uma cobertura um pouco grande Em torno de 220 metros Então o ar que dentro da tubulação Tá retornando E tá fazendo com que a bomba acione Então a gente vai fazer o que, ó Se eu colocar uma válvula de retenção aqui Essa água não vai retornar Já desligou A bomba Então a gente vai ter que colocar Essa válvula aí Ó Se não tem a válvula A água retorna A pressão que tem o ar, né E faz a bomba acionar Vai ficar sempre ligando e desligando Não vai ligar Então a gente vai fazer isso E vamos arrumar ela aí Tchau 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 Tchau